98 Futebol Clube E a todo minuto no telão ia olhar Aí então quem ficou angustiado Porque o penteado não queria estragar Roda, roda, vira, solta, roda, vem O Cristiano Ronaldo, ele não tá jogando bem Roda, roda, vira, solta, roda, vem O Cristiano Ronaldo Tem uma cara de viado Ele não tá jogando bem 98 Futebol Clube Cristiano Ronaldo Viado E Portugal nessa copa vacilou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Batendo falta o Cristiano isolou E no ataque ele não está correndo Ô Maria, o Cristiano é uma frescura Ele arruma o seu tupete de manhã Passa a tarde depilando a sobrancelha Daqui a pouco tempo vai usar o sutiã Roda, roda, vira, solta, roda, vem O Cristiano Ronaldo, ele não tá jogando bem Roda, roda, vira, solta, roda, vem O Cristiano Ronaldo Tem uma cara de viado Mas a Caspili não tem 98 Futebol Clube